Você vai perder. Você não tem convicção. Eu não acho que sou. Então é isso que isso faz? O agente Coulson foi abatido. Acho que ele não chegou a pedir para você autografar. Havia uma ideia. E o Stark sabe disso. A ideia era reunir um grupo de pessoas notáveis. Para ver se podiam se tornar algo mais. O Phil Coulson morreu ainda acreditando nessa ideia. E em heróis. Não vou receber ordens do Fearley. Nem eu. Por ora, temos que esquecer de tudo e acabar com isso. O Loki precisa de uma fonte de energia. Se pudermos listar, ele tornou pessoal. Ele quer nos derrotar e ser visto fazendo isso. Ele quer plateia. Essa é a noite de estreia. E o Loki é uma diva completa. Ele quer flores, quer desfiles. Ele quer um monumento com seu nome gravado. Ele quer um monumento com seu nome gravado. O legal do episódio anterior que a gente tava fazendo é que do nada o cara descobre que a Vua Negra tá com ele do lado e ele simplesmente, só pra garantir, mais uma tapa na cabeça dele pra ver se ele tá realmente atento. É isso, eu só quero saber se você dirige o japa. Vambora. Eita, falou que a gente tem que cobrar pra poder trabalhar, não o que? Eu também acho que a gente deveria cobrar, mas é rico, quer dizer, vocês são ricos? Obrigado. Tenho praxe? Tenho. Então vista-se. Agora a gente tá com a Viva Negra e a Viva Negra. Finalmente tô com o meu personagem favorito. Eu tô com o meu chuchuzinho. Então vambora. Vambora a gente tem que pegar um jato pra poder chegar em Nova York pra gente poder derrotar o Loki. Rapaz, mano. O legal é que essa nova aqui é enorme, né? Nada acontece. Você vai reto até chegar em algum lugar pra poder, sei lá, sair dela. Mas é muito longe, cara. E aí, Romanoff? E a vida? Como é que ela tá? Ah, mano, a vida tá boa. Pena que tem muito soldado mafioso querendo derrotar eu, né? Ah, e aí é complicado, né? Ah, eu tava até agora em transe aqui com o Loki dominando minha cabeça, mas é foda. Ah, depois vamos conversar mais. Coulson. Não. Você foi o maior homem que conheci. Você será vingado. Vou reunir os vingadores e você será vingado. Coulson. Hã? O sistema de comunicação está funcionando de novo? Oi, pessoal, tudo bem? O aeroporto aviões está encalhado, então você está meio por conta própria contra o Loki. Ah, foi mal. Ah, tente não danificar o Quinjet, ok? Senhor, desliguei o reator Ark. O cubo já é autossustentável. A barreira é energia pura. É impenetrável. Sim, entendi. Plano B. Senhor, a Mark VII não está pronta para o lançamento. Não temos tempo. Esqueça usar os giratórios. Por favor, diga que vai apelar para a minha humanidade. Na verdade, eu pretendo ameaçá-lo. O que tenho a temer? Os vingadores. Eu tenho um exército. Nós temos um Hulk. Como seus amigos terão tempo para mim? Se estão ocupados lutando contra você. Costuma funcionar. Não é incomum. Járviz. Járviz. Acionado. Tá bom. Exército. Loki! Desligue o Tesseract ou eu vou destruí-lo. Você não pode. Não há como parar agora. Só existe... a guerra. Que assim seja. Nod? Eu o vejo. É o caos do caos, hein? Esse episódio agora. Então, vamos embora. Vamos sair no soco com o Loki direto. A última coisa que precisamos agora é de um deus do trovão controlado mentalmente. É verdade. O legal é o cara surpreso porque ele não consegue possuir o Tony Stark. Até parece que ele não sabia que o Tony Stark não tinha um coração. Tá. Cheguei nele. Nossa. A vareira. Ele tá doido. Na dúvida. Ai. Não tem de agradecer, gente. Vocês merecem ouvidos ainda. Não tem deus. Não tem deus. Não tem deus. Só. Só porque. Vocês merecem ter o ouvido, né rapaziada. Fazer o quê? Infelizmente o jogo que vai fazer vocês ficarem surdos do nada. Mas fazer o quê? Acontece. Vamos ver onde eu vou tacar ele. Cadê a lata de lixo. Pega eles Pega eles, rapaziada Agora é só derrotar os Os Chitauris agora Como se fossem poucos, né Mas tudo bem, dá pra entender Bora, mais um Mais um, mais outro Que nota Três, quatro Me caça, mais um Foi Ah, pai, agora pega o Loki Tá na hora de acabar com esse deus Tá babalhão Vamos acabar com o deus Da comédia Acabar com o Diogo Defante Tá bom Ele não Ele não vai ser destruído, não? Ué, me derrotaram, mas não derrotei ele Então vai É literalmente ela mesmo? Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu acho que não é um Lakran aqui Porque Ele não tem nada pra ser derrotado Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí Deixa eu ver Tá, eu Pela minha luz, cálculos Eu creio que é ela mesmo Mas acho que ele vai liberar um Minikit É, dito e feito Literalmente eu liberei um Minikit É, ela mesmo Ah, agora sim, ó Eu não tava com esse negócio de míssel Tem um tempo atrás Ah, eu soltei o míssel, mas o míssel não pegou no cara Aí sim Aí, acertei o fogo Tava com um delay esse míssel, hein? Tá Sai daqui, rapaz Ixi, outro bugo Ixi, outro bugo Então, vamos lá Caso você não saiba O jogo bugou, tá, gente? Por isso que eu tô com menos moedinha agora O jogo da... O jogo Lego Vingadores bugou Fiquei lá bugado lá em cima Onde eu tava De cima da torre Onde eu deixei o Thor aquela hora, tá ligado? Deu meio que um leve glitch Mas já tá tudo certo Olha ao seu redor Acha que essa loucura vai acabar com você no poder? Sentimento Acha que ela vai acabar com você no poder? O que é isso? Cadê o Banner? Ele já apareceu? Banner! Temos civis presos aqui. Doc, estão vulneráveis lá embaixo. Uma minhocona de ferro. Agora o negócio ficou tenso. Captain Rogers, entre. Estamos recebendo relatórios de civis presos próximo à sua localização. Precisamos evacuar a área agora. Tá bom, calma aí que eu vou salvar eles. Podemos obstruí-los? Capitão, seria um verdadeiro prazer. Calma aí, melhor personagem do Lego. O que querem com a gente? Agente Bartle. Calma aí. Calma aí, alguns. Aqueles caras são forasteiros ou algo do gênero? Hã? Como assim forasteiros? É tipo pessoas fora? Caraca, mano. Preconceito com os frasceiros. Aí, frasceiro. Olha, está na cidade. Achei que ia ficar bem. É tipo lírico. Não sentiu a idade, sentiu. Ai, calma aí. Dale. Ah, rapaz. Segura. Esse é por mim a conta. Deixa eu ver da conta. Beleza. Tá, como aí que eu tenho que saber o que eu tenho que fazer? Não, não é lá agora lá em cima não. Caraca. Calma, 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 calma. Ai, calma aí, doido. Calibragem cognitiva. Deixa eu ficar invisível, está difícil de pensar. Tá, eu creio que não é aqui agora. Tá, deixa eu ver. Calma aí. Tá, é aqui em cima. Vamos lá. Vai lá, viva negra. Sabia que não era pra lá. Agora tá no lugar certo. Aí, foi. Toma, toma, toma. Vamos lá, vai. Derrotar esse ZT cabeçudo aqui. Boa. Aí, derrotamos aí. Tem slow motion, porque, né, câmera lenta. Todo mundo sabe que é um negócio de foda. Beleza, calma aí. Tá, vamos ver onde é os lugares. Um, dois, três. Vixe, é tudo ligado aqui, ó. Aí, foi. E agora, vamos usar o melhor personagem do jogo Lego aqui também, como eu sempre falo. Gavinho Arqueiro. Nossa, eu desei o ultimate dele. Ah, eita miséria! Me deram a mão na boca aqui, morri. Temos uma janela. Quatro, três. Beleza, foi. Olá, alguém pode tirar a gente daqui? Já vou tirar você daí, mano. Segura. Aguente firme aí, que na hora que tira. Aê, ó, salvo com segurança. Obrigado. É a última vez que eu tomo ônibus. Eita. É a última vez que eu tomo ônibus. É complicado. Calma aí, eu já vou tirar a calma, relaxa. Nossa, eu sou muito Hacker Man. Calma aí, já tô tirando de você daí, meu amigo. Vem cá, você tá aqui, ó, pra eu dar salva. Obrigada. Ai, é só em salva. Ai, obrigada. Eu acabei de lavar ele com um cheirinho de lavanda. Que lindo. Tá. Beleza, vamos falar? Aqui! Esses caras não vão deixar a gente ir. Nossa, minha, na Beth. Pra quem não sabe, o personagem Beth, ela é simplesmente uma garçonete. Aqui, ela tá nos dois segundos Vingadores ainda. Tranquilo que você pode. Eita, miserável. Beleza. Vamos dar um golpe aí, se você vai. Dá um chato de sumiço neles. Então vai. Mais um chato de sumiço, só pra ficar esperto. Obrigada por sua ajuda. De nada, mano. O que está acontecendo na cidade? Atraímos ele. Qual o segundo passo? O que está havendo lá em cima? O campo ao redor do cubo é impenetrável. A história está certa. Temos que lidar com esses caras. Como fazer isso? Como equipe. O que os cabelos fazeriam? O aeroporto de aviões ainda está inoperante. Então vocês terão que segurar o exército de Loki sozinhos. Ah, não segura, mas é bom. Sinto muito por isso. Tenho assuntos pendentes com o Loki. Jura? Entra na fila. Loki vai nos manter no foco da luta. Diz que precisamos. Sem ele, essas coisas podem sair do controle. Entra na fila para poder falar com o Loki. Tipo, eu sou o irmão dele, mas eu tenho que entrar na fila, né? Fazer o quê? Vamos lá. Beleza. Explodir aqui uma bombinha, né? Padrão. Um, dois, dois. O que eu quero fazer? O que é isso? Um, dois, três! Não. Pelo menos do que é isso. Este é o que aconteceu. Mas, é isso. É o que aconteceu? O que é o Capitão América? Sai daqui! Sai daqui doido! Aqui dá molecha! Aí! Tá. Apagamos fogo do negócio pra isso. Agora vamos jogar um... Ajudar. Vai ajudar o Homem de Ferro a fazer um negócio ali. O senhor tem mais a caminho. Ótimo. Vamos deixá-los ocupados. Tá. Vamos matar combinado. Beleza. Foi. Eu acho que o último me dá um negócio. Falei? Foi. Outro. Outro. Tem mais um. Tem mais um? Aí! Um super-helói viria a calhar agora. Qual deles? O Gabriel Marqueiro está fora? Já, já! Tá. Isso vai sair na minha caixa de sabão. Na caixa de sabão do Stano. Tá. Vou pegar a Viva Negra aqui. Uma caixa de sabão com o próprio nome dele, né? Incrível. Um... Para lá. Vamos lá. Vai. Aí ó... Finalmente acabou uma fase. E... foi! Segura! Vamos ver o que vai acontecer agora. Beleza. E é isso. Vamos mandar um foguete pro ar. Hum. Chegou o herói mais rápido do mundo. Então, isso tudo parece horrível. Stark, estamos com ele. Banner? Exatamente como disse. Manda ele se esverdear. Eu vou botar vocês na festa. Eu não vejo como isso pode ser uma festa. Doutor Banner? Acho que seria uma boa hora pra ficar zangado. Esse é o meu segredo, Capitão. Eu tô sempre zangado. Eu tô sempre zangado. Então é isso. Vamos virar o Hulk agora? Dá um pau nesse robô safado. Vai encarra, safado. Largar a tiche de metal. Peraí, eu era o reforço? Ó o Hulk tirando selfie. Você é louco? Então quer dizer que é o reforço ou o Hulk? É isso. O Hulk e o reforço. É isso. E acabou. Eu vou botar aqui. Ah, eu tenho um exército. Eu tenho uma minhoca robótica. Vingadores. Eu tenho o Hulk. Acabou. Automaticamente o mundo foi salvo graças ao Hulk. E é isso. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa seu like. Se inscreve se não for inscrito. Compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Para dar aquele apoio moral pra mim. Beleza? Comenta o que você está achando da série. Pra mim poder continuar trazendo séries pra vocês. Então é isso. Um grande abraço. Beijo. Valeu. Falou. E fui. Eu estou adorando gravar essas séries aqui de jogos. Legos e entre outras coisas que vai ter no canal. A partir de agora. Porque eu estou tentando mudar meu conteúdo de novo. Pois estou cansado de fazer o que eu fazia. E é isso, tá? Então é isso. Beijo. Valeu. Fui. Fui.